A chuva não impediu que centenas de moradores do bairro Cruzeiro, aqui em Caxias do Sul, se deslocassem para o posto da Brigada Militar para exercer seu direito de cidadão e votar para a nova gestão da União das Associações de Bairros e também para presidentes de bairros. O torneiro mecânico Armindo fala que muitas coisas foram conquistadas para sua comunidade, mas afirma que a população deve cada vez mais participar dos movimentos comunitários para melhorar cada vez mais. Aqui conseguimos bastante, assim, o Bob Cruzeiro, conseguimos o módulo da Brigada Militar aqui, o corpo de bombeiro, conseguimos também o Rodrigues Alves, a abertura do Rodrigues Alves, Antônio Broilo. E o que o senhor poderia reclamar agora para a próxima gestão? Aqui gostaria que abrisse de novo aqui o módulo da Brigada Militar, que dê exacos de cimento, que vai segurar esse primeiro lugar, apesar que pouco colabora com o pessoal, o problema não é um pouco, participa mais. Por quê? É que eles cobram bastante, vão na prefeitura, a Forlín, o pessoal não colabora, né? Pouca assinatura, então, penso que o bairro está bom, mas tem que participar nas reuniões, né, tudo, né? Para cobrar, penso que o bairro está bom, mas conseguimos muitas coisas, graças a Deus. Em outro ponto da cidade, Alder afirma que há mais de 20 anos vota, principalmente para a presidência do bairro São Vítor, que para ela é a única forma de melhorar a sua comunidade. É importante a comunidade estar empenhada, justamente quando você tem alguma reivindicação, você tem que também estar participando, votando, elegendo as pessoas, para poder cobrar delas exatamente as coisas que está necessitando o seu bairro. E o que a senhora acha que o seu bairro mais necessita hoje? Hoje, assim, centro comunitário a gente precisa muito, não temos há muito tempo, ele foi abandonado, então, a gente tinha um que foi abandonado, as pessoas invadiram e destruíram, nunca mais foi feito outro, esse não foi mais direcionado para isso, eu acho que precisaria, sim, com urgência, e precisaria mudar o transporte, não está bom, o ônibus não está cumprindo o horário, às vezes você fica 40 minutos na parada esperando, e daí quando vem, vem três juntos. Então, acho que tem que se ater um pouquinho a isso aí também. Em um dos maiores bairros de Caxias do Sul, o bairro Fátima, seu Lauri diz que nem mesmo com a chuva deixaria de votar, pois o seu bairro necessita de muitas melhorias. É, precisa mudar, se no caso, cobertura na UBS, saúde, para acobertar o pessoal, acolher que o pessoal fica na chuva, e mais atendimento na saúde, e mais o negócio, estrutura do centro comunitário, né, que a gente vê que sempre tem goteiros, tem que ter a estrutura, arrumar ele, ajeitar, né, para que possa usar, né, nas medidas que a gente possa fazer uma reunião, um almoço, alguma coisa, daí possa melhorar as coisas, né. E mais o negócio, reforma das capelas, também, motuário, que é uma coisa que está precisando, né, bastante no bairro, é o que a gente espera, né, e que aconteça isso, né, não fica só no papel. Seu Lauri ainda diz que espera que a UAB e a Prefeitura possam trabalhar juntas, para que todos tenham uma qualidade de vida muito melhor. Mas a gente espera que, à medida do possível, ainda faz pouco tempo que a Itália, a gente espera que ele, né, venha a melhorar e venha sempre se unir a gente, né. Às três horas da tarde deste domingo, encerrou a votação para presidentes dos bairros e também da UAB aqui em Caxias do Sul. As urnas já estão sendo entregues aqui na sede da UAB, e ao meu lado está o presidente da comissão eleitoral, que vai falar um pouco mais de como vai se proceder este trabalho a partir de agora. Então, Jaysson, como vão ser feitas as contagens agora das urnas, e até quando, mais ou menos, tem uma previsão de que sairá o veredito dos eleitos? Os comunitaristas que estão vindo entregar as urnas, esses voluntários, eles se inscrevem para participarem do escrutínio e passaremos, a partir das 17 horas, iniciar o escrutínio. O escrutínio das urnas de lona e também a soma das urnas eletrônicas. Esta é a última eleição que pretendemos fazer com urnas de lona. As próximas eleições serão com todos os bairros, loteamentos, cooperativas com urnas eletrônicas. Então, é uma das últimas experiências, já é a quarta experiência que fazemos. Fomos crescendo no número de urnas eletrônicas. Uma eleição calma, com muita fiscalização, por termos quatro chapas participando. E acreditamos, agora, nesse momento, são 16 horas, acreditamos que aconteça um final de eleição com harmonia, com solidariedade, que é característica do movimento comunitário. Nós, do bem, precisamos participar dos processos democráticos, aprender, crescer, aprendermos também a nos autoanalisar, porque nos nossos processos acontece muita coisa que acontece no Brasil todo. Então, nós aprendemos a nos autocriticar para melhorar-nos e ajudar-nos a melhorar o Brasil. Não só com as nossas críticas, mas também com as nossas autocríticas. A forte chuva no período da manhã causou alguns transtornos em relação às urnas eletrônicas. O presidente da comissão eleitoral afirma que, mesmo com um mau tempo, sua expectativa foi superar a eleição passada. A chuva, no início da manhã, foi bastante pesada. Ela atrapalhou um pouquinho. No início da manhã, 8 até as 8h20, muita reclamação em relação ao funcionamento da urna. Isso é normal. Porém, todos conseguiram ajustar aquele equívoco, aquele erro na hora da digitação para a liberação da urna. E me parece que todas as urnas estão chegando e as reclamações que estão chegando são muito poucas. Mas acredito eu que estamos ansiosos para verificarmos a votação porque todos os anos tem subido o número de votos. Mas acredito eu que vamos passar o número de eleitores da última eleição.